Essa viatura pertence ao 11º Batalhão de Polícia, localizado aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão. E a nossa equipe chega junto aqui, essa senhora foi ameaçada, sabe por quem? Pelo próprio filho, é final dos tempos. E lá em Apocalipse está escrito, quando chegar ao final, meu amigo, é pai contra filho, filho contra pai. Minha amiga, esse seu filho já é de maior? Já, já é de maior. Então já estava na hora de que a vergonha? E eu quero dizer bem aqui, na frente de canal de televisão, que eu quero ser protegida, não fique que nem o carrozinho da veinha que denunciou, com o mês estava morta, não. A senhora está com medo de morrer? Estou, eu estou. Está com medo de morrer? Estou. O que ele faz com a senhora, o que é? Ele quebra as cordas dentro de casa. Ele usa droga? Usa. Ele agora, ele chora aqui na central de flagrante. Meu amigo, sua mãe está com medo de você. O que você tem a dizer? Eu não tenho nada para dizer não, que eu não faço mal a ninguém, não. Não, você não tem nada a dizer? Eu não tenho nada a dizer não, que eu não faço mal para ninguém, não. Jamais eu vou ameaçar meu amor. Se a tua mãe está dizendo isso, tu faz isso com ela, tu imagina, velho, com a minha, com a do Arnaldo, com a do Beto Rego, com a do Luiz, ele falou o que? Falou que se fosse preso, que se fosse preso, ele ia matar todo mundo dentro de casa. Você falou. Falou? Falou, falou. Você é o que? Eu sou a irmã dele. Você é a irmã dele? Rapaz, o cara ser acusado pela própria mãe e a irmã e ainda quer aquele negócio daquele choro, velho. Ei, cara, eu não faço isso, não. Ora, mas se tua mãe está dizendo aqui, te der fim. Perguntei para ela sobre... Fala aqui. Vou perguntar de novo, ele faz ou não faz? Faz, sim. Ele faz ou não faz, irmã? Faz. Faz dias que eu vivo te acusado. Ele faz dias que eu vivo te acusado. Por causa que os irmãos moram tudo perto. Por isso que ele nunca agrediu ela. Porque os irmãos moram tudo perto. Porque se ele bater nela, ele que morre. Ele morre. Ele também quer me acordar. Os vizinhos lá é que me acordem. Quando ele está querendo se ajumentar em cima dos outros, os vizinhos é que me acordem. O fato desse não é para acontecer. Pelo contrário, né? Era peitada, não era um apoio para a mãe dele. Estão ameaçando de morte. E é só o que a gente vê agora, é filho matando mãe. Felizmente, nesse mundo que nós estamos vivendo, está cabeça para baixo, digamos assim, né? Ele ainda fala assim, que se eu der parte dele, ele vai dizer que eu bati nele de facão, que eu bati nele de mangueira, que lá em casa é boca de fumo, que meus filhos são drogados, que meus filhos não... Ele diz isso? Disse. Disse e diz. O defeito dele, ele bota em cima dos outros. A senhora chama ele de quê? Monstro. Tá aí, é a mãe, não sou eu. A história é de uma mãe que entrega um filho à polícia e agora ele chora, mas esse choro aí é um choro de cocodilho. É um choro de quê, mãe? Cocodilho. Ela concorda com a nossa reportagem. Na lente e toda tela do TV Antena 10.